Pica American Pie, várias gostosas, dedinho pro alto, copo na mão Barulha, levanta os guarda-chuva, acende o isqueiro Tapa no vento, tapa no vento, dedinho pro alto Hoje eu tô no BH em cima do paredão Hoje eu tô no BH de baseado em copão É só po, 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 po passar o do chão É só po, 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 po passar o do chão Hoje eu tô no BH em cima do paredão Hoje eu tô no BH de baseado em copão É só po, 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 po passar o do chão Possa no chão Hã, isso é brincadeira! Só pode, não tem jeito Nem fumar maconha e só ficar com o maconheiro Nem fumar maconha e só ficar com o maconheiro E isso é brincadeira, só pode e não tem jeito Nem fumar maconha e só ficar com o maconheiro Nem fumar maconha e só ficar com o maconheiro Ela nem fuma e só fica com quem? Nem fumar maconha e só ficar com o maconheiro Nem fumar maconha e só ficar com maconheiro Eu sou maconheiro e ela tá careta Eu sou maconheiro e ela tá careta Vai e sobe, fumaça vai e desce Rapeta vai e sobe, fumaça vai e desce Rapeta vai e sobe, fumaça Muito gata, muito linda Boca rosa, budão, faz esquema Que essa mina, boca rosa, budão, faz esquema Que essa mina, ô amiga, joga na minha vida Ô amiga, joga ela na minha vida Ô amiga, joga na minha vida Ô amiga, joga ela na minha vida Boca rosa, budão, dão, dão Faz esquema, que essa mina E, ô, 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 amiga, joga na minha vida, ô, ô, amiga, joga ela na minha vida, ô, ô, amiga, joga na minha vida Ô, ô, amiga, joga na minha vida Aê, então, preste atenção, esse é o Elason no toque do paredão Aê, então, preste atenção, esse é o Elason no toque do paredão